olá pessoal tudo bom meu nome é Elielso Barbosa estou aqui novamente para mostrar algumas dicas para vocês de produção audiovisual certo e a dica de hoje vai ser sobre o soft de autoração masterização de cd dvd o dvd aqui ó três sílabas dvd né é um poderoso autorador de dvd né sistema que eu estou usando é o junto a dados e que ao meu ver aí tá dentro do mais estável aqui no Brasil né pelo menos para essa linguagem de produção audiovisual está muito bem preparado aí pela equipe do junta dados então eu não vou explicar aqui é o que é e como funciona o software eu vou passar um caminho rápido aqui mais objetivo para se autora um dvd certo a primeira coisa é o seguinte você já tem um vídeo editado né e aí quer autorar um dvd com menus e fundo e música e tal então tá que eu já tenho uma pasta preparada denominei aqui tudo o dvd onde eu tenho um áudio que eu vou estar usando no menu de fundo tenho aqui já o breakout né ou a imagem de fundo e são três formatos estou colocando move dv e mpeg isso vai mostrar o potencial do software então vamos lá primeiro clicando ali né deixa eu voltar lá é sim eu vou voltar aqui então aqui ó selecione o tipo de disco deseja criar dvd pronto criar um dvd de vídeo compatível com todos os aparelhos caseiros então vamos lá certo aqui tem essa janelinha aqui e essa outra conta que vai ser os títulos dos seus vídeos e aqui vai ser os arquivos que você vai adicionar lá nos menus certo como eu vou usar três vídeos aqui eu preciso adicionar mais três menus e daí eu vou denominar colocar aqui vídeo vídeo 1 do ok seleciona o outro lá vou em propriedades e vídeo 2 ok novamente seleciona o terceiro seleciona o terceiro e vou colocar lá vídeo 3 né e ok certo beleza já tenho lá os menus né eu posso adicionar os vídeos por aqui adicionar aí eu vou para essa janela aqui vou navegar até a pasta né que eu denominei lá tudo o dvd é essa pasta aqui que é o mesmo que essa então vou adicionar aqui primeiro o formato dvd e aí tá tranquilo aqui eu tenho as opções avançadas onde você pode escolher o formato de vídeo né eu sempre coloco aqui padrão né o nosso padrão nacional aqui é 720 480 para aspecto 4.3 certo para essa vídeo aula vou colocar 4.3 certo aqui tem outras funções deixa a taxa e qualidade de áudio mestre tal mas não é tão importante até eu acho que eu só vim só aqui para veriguar se tá ok aqui no padrão e pronto geral beleza e eu fecho esse aqui e vou continuar do ok aqui e já tem um vídeo adicionado então o que é que eu vou fazer vou selecionar o segundo menu e vou adicionar o outro vídeo então o que é que acontece eu posso também pessoas arrastar simplesmente arrastar aqui para o software que é bem mais rápido é isso e eu vou buscar o terceiro também e eu vou colocar aqui o terceiro pronto então tem um mpeg tem um movie tem um dvd ok bom essas opções avançadas aqui também tem o seguinte apenas converter os vídeos para arquivo mpeg ou criar uma estrutura de disco eu vou criar uma imagem iso ou pronta para queimar na mídia de dvd que daí eu vou estar explicando a vocês mais para frente certo bom já escolhi já adicionei os vídeos aqui eu vou em opções de menu então aqui eu posso colocar dicas dicas drvd eu vou simplificar que eu posso escolher uma cor rafael beleza e eu posso colocar uma sombra ó lembrando que aqui tá transparente você vai ter que vir até aqui dá uma a sombra, certo? ok aqui eu posso ir na fonte, tamanho 16, é o tamanho ideal, eu já posso ir visualizando olha só dicas dvd que é o título, que são os menus, esses menus aqui estão centralizados o que eu posso fazer? eu posso dizer que eu quero estar aqui à direita inferior eu visualizo lá de novo, vai estar, a imagem que eu vou colocar aqui vai ficar bem legal para isso, então aqui, plano de fundo no menu, eu vou buscar também até lá naquela minha pasta vídeos tudo dvd, e aí eu já tenho uma imagem aqui já preparada, e também a música para o menu, quando você colocar o seu aparelho dvd ali e que eu já ouvi uma música enquanto inicia assistir eu vou lá também lembrando que eu tenho que ter tudo lá naquela pasta, certo? bora visualizar aqui, visualizou, olha só, então eu tenho já o fundo, tem já os menus, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, e o título, dvd, dicas dvd, certo? então dá ok, que ficou legal, eu decadrei aqui de acordo com a imagem bom, se der ok, você já tem aí pronto, já adicionou seus vídeos, já adicionou os menus já disse as opções de menu que você quer, a estrutura que você quer, os tamanhos do capítulo eu coloquei relação de aspecto de série 4.3, já escolhi isso, beleza, eu vou em avançar quando eu vou em avançar, olha só, aqui já tem a pasta tudo dvd, eu posso salvar aqui, mas caso não já esteja aqui, porque é o último trabalho que eu fiz antes, então outra, eu vou em outra e vou navegar até o vídeo e vou até lá a pasta que tá, os meus arquivos e vou aí daí sim, criar pronto, pra dar pra mim não me perder, certo? e aí ok, vou dar ok, e vou aguardar alguns minutos, dependendo do tamanho do seu vídeo né, você pode demorar aí, eu creio que aqui vai ser rápido, né, ele já tá no segundo passo trabalhando com o vídeo móvel, olha só, ele já criou uma pasta aqui e aqui tá o que tá acontecendo por isso que eu sempre falo até pros meus alunos olha, vocês tem que ter espaço suficiente porque quando cria algo o computador tá criando algo, ele usa o espaço pra criar outros arquivos binários, pra poder terminar a construção do que ele tá fazendo bom, tarefa terminada, eu gasto 55 segundos e daí você soma de acordo o tempo que você tem aqui já pode sair simplesmente isso aí, você já tem aqui o arquivo de ISO o que é que você vai fazer? aqui no Juntadas ou VLC, eu acho que é um dos poucos que lê o imagem ISO então tá aqui já um audiozinho no início, né, dicas aqui tem os menus, você vai escolher o vídeo que você vai assistir tá aí, tem uma imagem aqui né, e você vê aqui os três formatos rolou muito bem aqui no DVD certo, e daí são as imagens que eu usei pra esse tutorial né tá aí mais uma dica aí você pode acessar aí o meu site eleelso.juntadados.org né, lá vai ter outras e depois eu vou voltar na próxima aula, eu vou explicar o que é essa imagem ISO realmente e como queimar ela no software K3B ok, até mais boa sorte